A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A Câmara de Vereadores de Itapes promove no próximo dia 19 de abril uma audiência pública para tratar da segurança pública no município. Com o início marcado para as 19 horas, a audiência pública deverá contar com diversas autoridades municipais, além de representantes da segurança pública e do governo do Estado. A participação da comunidade é importantíssima para tratar o tema de forma aberta e discutir formas para minimizar os problemas.